Meus amigos, depois desse mega videoclipe, chegou a grande hora, mano, da despedida, velho. Mano, eu não sei o que eu falo, mano, nesse vídeo. É agora, mano. Já estamos no aeroporto internacional. Tchau. Vai com Deus, mano. Renan tá indo nos Estados Unidos agora. Quer dar uma diarreia bem agora, hein? Renanzinho, você vai nos Estados Unidos, mano. Tá feliz? Tá chorando. Mano, tá feliz a caramba? Você vai nos Estados Unidos. Eu não consegui um vídeo ter com vocês. Eu não consegui sair da pele. Mano, meus amigos estão indo agora, rapaziada, nos Estados Unidos. Você sabia que essa despedida aqui... Eu também, eu pensei que a gente ia entrar, mas o nosso terminal para o Brasil é o 3. Então eu e a Nath e a Dani vai para o terminal. E agora já era, mano. Nossa despedida vai ser aqui. Negro do céu. Dá um abraço aqui, mano. Claro, tá bom. Moleque, mano, aproveita. Coma bastante na equipe, tá bom? Tchau, mãe, Brasil. Mano, ó, lá tem drift, tem motocicleta. Cross, mano, tudo diferente. Nova York. E no Brasil também. Mano, o que você vai fazer lá? Renato, é agora. Sentir saudade. É, mano, muita saudade. A gente que está 15 dias já longe de casa. É, verdade. É muito tempo. E agora vocês vão... Sem pau esses 15 dias, né? Vocês vão ficar 30 dias, mano. Vocês vão aguentar, Renato? Não, mas não você acha que não. Renato, mano, a gente vai se ver só agora, mano. Depois a gente vai ligar para o celular de vídeo. O rei vai voltar com o tanquinho. Você vai voltar ralando a boca. Eu vou colocar a roupa de vocês, idiado. Véi do céu. E agora? Vai, Léo, está dando... Se cagar, viado, sério. Gente, mandar um abraço coletivo. Nunca mais o avião 6. Como assim nunca mais? Vai cair o avião 6? Não, não. Vai mais de tipo 30 dias, tá ligado? Até breve, Léo. Mano, eu vou cuidar daquela casa. Tá bom, você é o líder. Eu sou o líder daquela casa. Já era. Vamos para o Brasil, Ian. Gente, vai com Deus. Tchau, gente. Vai com Deus. Não, Renato, indo embora, mano. Para os Estados Unidos, véi. Quem diria, mano. Eu não tenho visto, mano. Mas meus amigos vão aproveitar tudo por mim. Olha lá, véi. Estão indo embora, mano. Eu só vou finalizar esse vídeo aqui. Quando eles entrar pelaquela porta, mano. Nossa, véi. Sai daí, Ivan, véi. Mano do céu, véi. Eu não acredito, mano. Olha lá. O Fernando tá indo. Tchau, amigos. Nossa, mano. É muito... Mano, é muito bagulho no coração, tá ligado? Tipo, é uma conquista para eles, véi. Tipo, eles conseguiram ir para os Estados Unidos. É uma conquista do caralho. Aí, mano, ficar longe dos amigos assim é complicado. É, meninas. Sobrou só nós. Sobrou só a gente. Vamos voltar para o Brasil. Um dia vamos juntos. Um dia nós vamos. Vamos tirar o visto? Vamos. Nossa, de verdade, véi. Que coisa louca. Agora a gente vai para o outro terminal, que é o Terminal 3, que a gente vai lá para o México. A gente está em Cancun. A gente vai para o México. Do México a gente vai para São Paulo. E a gente vai encontrar o Tiago lá no... Aqui já, né? No próximo terminal. A gente não pode. E o Tiago não conseguiu vir, se despedir dos meninos. Nossa, na hora que eu contar para o Tiago que ele não conseguiu vir, ele vai ficar chateado, hein? Que o Tiago queria ter vindo. Mano, agora... Ó, vocês já ouviu, né, o Renato? Quem manda naquela casa agora sou eu. Eu? Mas como é que você é, meu filho? Ah, sai fora daí, Dani. Eu sou o líder. Agora eu sou o líder. O Tiago nem veio se despedir. Esse é o líder daquela casa. Aí, mano, os moleques foram embora. E eu quero ver tudo que eles vão fazer lá, tá ligado? Tipo, eles vão ficar ligando para eu chamar de vídeo, a gente também. O Renato falou que vai comprar um carro novo. Vai ser louco. Ai, Nath, e aí? Tá ansiosa para ir para o Brasil? Tô. É melhor de ver um risório. Nossa, o melhor é uma feijoada. Comida. Tchau. Aqui não tem jeito de se estranhar, não, arroz e feijão. Combinado assim, cada dia, um na casa do outro. Isso, comendo comida diferente. Isso. Pode ser, combinado. Nossa, que gostoso, velho. Uma feijoada. Tipo, a volta para o Brasil vai ser muito top porque tem coisa que a gente gosta muito. de fazer lá. E aqui no México, mano, em Cancun não tinha nada, tá ligado? Tipo, na Guilherme, não existe. É, comida, arroz e feijão, não tem. É, só tem aquele massa, pasta. Massa, pasta. Pasta. Só tem pasta. Só tem macarrão e, tipo, macarrão não é igual aquele da mãe, tá ligado? Então a gente tá com saudade das poucas coisas do Brasil. Poucas, muitas. Muitas coisas. Nossa, o Brasil não... Mas quando a gente é da Light não valoriza, né? Não, a gente só vive a vida. Olha como é. É. Não, mas quando eu cheguei e comeu, fudei o meu lente de café. Nossa, vai ser delicioso. É, gente. Foi bom. Vamos pro Brasil. Gostou muito da nossa viagem pro México, mas agora tudo mudou, tá ligado? Agora a gente vai ir pro Brasil. Nosos amigos vão pros Estados Unidos. E, tipo, a gente vai seguir a nossa vida cada um um pouco mais de longe, mas a saudade sempre vai continuar e os nossos amigos já já estão de volta também. Vão contar o dia. Eu acho que eu vou ficar contando todo dia, tipo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, até o dia que eles voltarem e eu buscar eles no aeroporto de novo. Então vai passar rápido. Chegamos aqui, Thiagão. Oi, Perolinha. Eu não consegui chegar, mano. Mano, ô, rapaziada, eu não gravei o sufoco, né, passou pra chegar aqui. Nós tivemos que despachar as malas do Renato, do Renan, que eles compram presente pra todo mundo pro Brasil. E deixou nós beira-mar. Eu trouxe até o violão, rapaziada. Eu trouxe o violão do Renato aqui, ó. E, mano, você não foi lá no aeroporto levar o rei embora, mano? Eu... Ele me nomeou o líder daquela casa agora. Ele me encontrou, sim. Na verdade, ele tava perdido. Ah, como que ele me encontrou aqui? Ele falou a mesma coisa pra mim. Mentiroso. Duvido. Cadê a T? Deixa eu ver se é gravado. Tá gravadinho. Duvido. Duvido. Ah, falou nada. Falou tudo. Mano, você nem mora lá. Eu moro. Eu sou o líder da casa. Eu sou o líder da casa. Eu sou o líder. Eu consegui chegar aqui. Mano, demorou, velho. Meu amigo do céu. Agora, vamos respirar porque o nosso voo ainda vai chegar. E deu tudo certo. Mandei. E essa malona aí? Essa aqui? É. Essa aqui é meus bonés. Caralho. Boné, passaporte, dinheiro. É, bom, é bom, é bom. Não é tudo aqui. Tudo fica perto. Pô, mó difícil, mano. Mano, difícil, tio. Pra você entrar, se você não tivesse aquelas documentações que nós tínhamos... Mano, não tinha entrado. É isso, rapaziada. Gente, mano, passou por uma burocracia, eu juro. Papel de passaporte. Papel se o nosso exame não vendia. E o papel pra onde a gente ia. Quantos dias a gente ficou aqui. Quais lugares a gente foi. Mano, é muita coisa, tá ligado? E sem falar que as malas do Renan e do Renato, que tinha mais, ele deixou com a gente levar pro Brasil. Tipo o violão do Renato, mano. O Renan deu pro Renato. Você não ia trazer esse violão? Não, eu também. O chapéu. Nós já bombeu o nome. O chapéu. Mano, o chapéu. Nós trouxemos aqui. É, nós trouxemos, mas deu pra uma pessoa, né, passando. Qual o chapéu? O azul. Ah, não coube na mala? Não. Não coube nada. E eu coube na minha mala. Ah, é porque você trouxe, né? O Renato trouxe quatro. Qual o chapéu? Não, mala. E aí nós temos que despachar. Se o Renan não dá dinheiro pra gente, né, Dani? É, mano. Ô, deu 400 dólares. É, mais de 6 mil pesos. Pra poder passar a mala dele? Pra passar tudo. Já manda a compra dele pra ele. Não, sim, sim. Mas, tipo assim... Se eu não tiver? Não, não passava lá tarjeta, não passava cartão. Aí a gente teve que sair da fila, trocar o dinheiro no câmbio e pagar em pesos no Aeroméxico. Mano, foi uma boa função. Aí eu não gravei nada pra vocês, rapazada, porque eu não sabia nem se ia dar certo. Mas deu. Mas não tem tudo de você, né? Já era. Tentou passar o cartão da Dani, da Nath, o meu. Nenhum passou, tia? Caraca. Aí... Era só cartão. Era só cartão. Ainda teve que fazer esse bagulho do dinheiro, o dólar pro peso, pro surreal. Conseguimos, rapaziada. Tamo aqui. Mano, foi uma loucura. Eu fico imaginando, mano, como que é ir lá pros Estados Unidos, mano. Deve ser mais burocrático ainda. O bagulho é doido, rapaziada. Não é fácil. Você se perde um pouquinho. Você se desenrola, tá ligado? Se você não tiver boca pra ir pra Roma, meu amigo, você fica travado no tempo. Tem que ficar desenrolando. Ficar buscando um, buscando o outro, conversando. E, véi, você tem que dar seus pulos. Porque, mano, já pensou? O voo vai embora e te deixa pra trás? Mano, eu não viajo muito. Eu tava com um pouco de receio. Conseguimos, rapaziada. Pra Itil. Agora pro México. Mano, eu tô em Cancun. Agora vai ir México, a cidade de México. Depois da cidade do México, a gente vai partir pra São Paulo. Aí chegamos no Brasil. Meus amigos, acabei de achar um voo aqui, ó. É esse 54. Esse aqui, ó. México. A gente vai pro México. Mano, é muito difícil achar o voo nesses negócios aqui. Juro, rapaziada. Parece que é um monte de tênis embaralhadas e você não enxerga nada. Mas acabei de achar, ó. 535. Aí, aí. Fica aparecendo essas coisas aqui, ó. Aí você tem que mudar pra outra tela. Aí você já se perdeu tudo. Aí é a maior confusão. Mas eu já entendi. O portão é o 535. Às 2h36 da tarde. No portão 54. Mano, olha o tanto que difícil. É muita coisa na minha cabeça. Eu fico doido. E eu fico levando esse violão do Renato pra cima e pra baixo. Mano do céu. Quando o Renato chegar no Brasil, ele me dá um beijo. Um rocha montado por levar esse violão pra ele. Ele vai ver só o dele. Violãozinho trabalhoso. Todo lugar, véi. Olha. Vou tentar colocar nas costas. Aí, ó. Boa, moleque. Agora a gente tá tentando achar alguma coisa pra comer. Eu e as meninas. Vamos ver se a gente acha um negócio gostoso. Meus amigos, estamos chegando já no avião. E a Nath agora tá na vez de levar o bendito do violão. Mano, chega lá no Brasil. Eu vou quebrar esse violão. Vai quebrar. Mano, eu vou fazer uma rifa desse violão. Vamos ver quem vai... Agora o mais difícil agora... Não é entrar e saber o assento. Que isso já é difícil. O difícil é falar pro motorista deixar o violão na porta. Porque foi o que a mulher falou, não foi isso? Deixa o violão na porta, porque não cabe lá no passo do bagulho. Não, não vai falar então. Não, você vai falar. Você vai falar. Não, não vai dizer isso. Esse é o que trouxe, é que se vira. Vai, vai, Nath. Nath, você vai ter que falar pra ficar com o violão. Rapaziada, já tô perto do avião. É, tamo voltando no Brasil. Mano, vamos nessa, vamos nessa. Ai, eu vou ficar excluída. Por quê? Não, você tá no mesmo assento. Meu irmão foi embora. Bom, tô com o bendito do violão. Olá, amiga. Onde que eu posso deixar esse bendito violão? De onde são? É, Brasil. E não pode despaixar. E onde eu deixo? Em cima. Em cima? Dá? Ok, amor. Muito obrigado. Vai dar tudo certo, né? No rádio? Alô, alô, alô. Viu? Tem história. Posso apalar no rádio um pouco? Ela assistiu um Guaraná. Você viu como aqui as coisas funcionam muito bem? Vamos, vamos. Será que vai caber esse negócio aqui, mano? Esse violão, tamanho? Não, joga no chão. A gente vai caber. Ah, eu vou enfiar juntos. Eu tenho violão aqui. Tem que colocar esse violão. É o Renato da B.O. Vamos todos juntos, amigo. Aqui, deixa eu colocar aqui, Thiago. Não tem nada. Não, deixa eu parar o violão. Espera aí, violão do caralho. Ela tá... Aí, ó. Cobre. Ô, meu Deus. Como deu certo. Coloca a bolsa. Coloca a bolsa, Thiago. Vai quebrar o violão do menino. Deu certo? Agora a minha vez de colocar a minha bolsa. Vamos, amigos. Vamos colocar todas as nossas coisas. Aí, rapaziada. Cobre tudo. Deu certo. Aí, meus amigos. Vamos. Olá, amigo. Bora? Perolinha. Tudo bom? Vamos viajar juntos agora? Take it to Léo? Eu sou o mais legal dessa viagem. Quer vir aqui? Tá bom que tá tudo longando já. Vai dormir? Vai. Não vai não, fala. Não vou não. É, não vai não. Chegamos já, rapaziada. No México. Cidade do México. Levanta esse violão aqui. Passinho pra baixo. Velho do céu. Eu não gravei nada no avião. Até porque... Mano, chegamos. Eu botei um filme. E, mano. Vi que é Xintone de Air. Até chegar aqui. Grava dentro do avião. Você já tá ligado, né? Subiu. Desceu. Chegamos. Leva o violão um pouquinho agora. É. De violão, bastante bom em bom. A gente ir pra São Paulo, rapaziada. Eu com o bendito do violão de novo. Tamires. Oi, Perolinha. Dá um beijo aqui pro tio Léo. Nem ligou pra mim. Ó, já estamos chegando. Que velho do céu. Uh! Olha lá. Olha o que eu faço, ó. Aí, ó. Tá vendo? As coisas acontecem comigo, ó. Derruba tudo. Oi. Oi, Perolinha. Tudo bom? Tudo bem? Ai, que coisa linda. Ai, ai, ai. Dá a câmera. Toma. Grava o vlog você agora. Segura. Segura. Segura pro tio Léo. Aí, agora mira pra você assim. Fala. Oi, gente. Fala. Não quer? Tá com vergonha? Não. Aê, passou. Aê, agora vai pro Brasil. A Nath agora. Dá um rostinho. Sorriso. Obrigado. Meu amigo do céu. A gente ficou tanto tempo esperando, mas tanto tempo esperando que a gente quase não foi. O povo já tudo entrou e nós estamos com a última chamada. Véi do céu, vou falar pra você. A gente é muito atrasado. Nem quando a gente chega cedo, a gente fica atrasado. Pode ser violão. Caralho, esse violão aqui. Chega lá em casa tocando lá no lago. Ai, meu Deus. Não vejo a hora, mano, de chegar em casa. E a gente só vai chegar amanhã. Mano, esse violão dá muito trabalho, véi. Hoje a gente só vai pra São Paulo. Amanhã a gente vai pegar um voo de São Paulo pra Londrina. Mano, você tá louco. É muita viagem. E é bom, né? Mas fica muito cansativo, rapaziada. Queria um voo em casa. Ai, que delícia. Mano, o avião é muito bonito. Você tá maluco. Parece que a gente foi os últimos a entrar. É isso? É 14B. Para cá. Ô, meu Deus. Chegamos internacionalmente, internacional. Ai, meu Deus. Ai, violão. Ai, ai. Pera aí. Deixa eu pegar isso aqui assim. Aí, ó. Oi. Ô, Tiago, ajuda com esse violão aqui. Oi. Fica com o violão. Que violão do caralho. Será que é aqui? Aqui, ó. Que número? Aqui, que número? Ai, agora. 14, o meu é 17. Meu é lá atrás, amigo. Será que aqui tem alguma coisa? No. Eu vou colocar violão aqui. Filha, tem gente aí. Cada um no controle. Não é assim, pessoal? Não é assim. Ih, levou fundo. Ai, meu Deus. Ó, o Bobo. Travando tudo a fila, ó. Tem que ser. Ó lá, o cara tá falando até inglês ali com o consulado. Tá ligando segurança. Pra tirar esse cara desse avião. Mano, é muita coisa. Tá bom, amigo. Me dá minha câmera de volta. Rapaziada, já ficou tudo escuro agora. E meus amigos, só achinou Harry Potter. Mano, o avião vai subir agora. E eu já tô com o fone de ouvido também. Mano, vamos subir. A Nasha tá gravando uma take pro canal dela também. O Thiagão tá gravando um time left também. Mógico, mógico. E agora já vai subir, rapaziada. Ai, meu Deus. Tá correndo. Tá subindo. Ó o dementador aqui. Nossa, nervoso, moleque. Tá assistindo a parte 1. Ai, tá subindo já. Ai, tá muito rápido. Mano, eu quero muito assistir esse filme. Tem a parte 1 e a parte 2. Vai subindo, vai subindo. Ai, meu Deus. Sobe, sobe, sobe. Não vai aparecer os dementador voando. Ai, meu Deus. Olha o Draco. Ai, tá subindo, tá subindo. Ai, meu Deus. Para de tremer, para de tremer. Nossa, subimos, rapaziada. Nervoso, moleque. Meu amigo. Muito lindo, velho. Ai, passou a lombada. Dani. A Dani que me falou que tinha Harry Potter aqui. Ah, tá, né? Nervoso. E tem todos, velho. E a gente... Nossa, velho do céu. Que era chico tudo. E aqui, rapaziada, para a gente chegar em São Paulo, vai demorar 8 horas e 23 minutos, tá vendo? Então já já a gente chega em São Paulo. Mano, dá para assistir todos os Harry Potter, velho. De verdade, o bagulho vai ser louco essa viagem. Nem vou dormir hoje à noite. O que era são agora? 9 e 16, rapaziada. Então a gente vai chegar lá em São Paulo. Ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. O que que acontece com isso? Entendi também. Espera aí, ó. 9 horas. A gente vai chegar às 7 e meia. Não, tá doida? Tá doida? Agora é 9. Como que a gente vai chegar às 7 e meia? Vou chegar aqui. Isso. 8 horas de volta. Isso. Tempo estimado para a gente chegar, o horário. 7 e meia. Isso é mesmo? Da manhã? É. De noite vai chegar só de manhã? É. Não, por que que eu conto deu 7? Só que deu 19. É mesmo. Não tem. Tá, mas tá bom. Eu não quero ver caralho. Tem comida aqui, eu quero assistir meu filme. Ó, tá. Aí, ó. Rapaziada, tá assistindo? Eu filmei já? Sim. Tá assistindo o filme? Sim. Então, isso aí. É. Filme, tá assistindo? Tá de aula. Oi? Tá de aula. 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 Meio nublado aqui em São Paulo. Bom, como vocês podem ver, a gente já tá quase chegando a faltar 8 minutos apenas. Véi, a gente já viajou 8 horas e 50 minutos. Não sei, tá doido. A perolinha veio aqui do meu lado. Tá assistindo o desenho que eu coloquei pra ela. Perolinha. Legal? Tamo chegando. Pode aqui. Pode aqui. Nath, essa viagem foi cansativa, né? Muito obrigado. É, foi a noite inteira, velho. A noite inteira. Nossa, não aguento mais, Javião. Eu também não. E amanhã tem mais. Não, já já tem mais, né? Já, já tem mais. Tem que pegar mais um gol pra ir pra Londrina. Tamo em São Paulo. Mano, 7 horas da manhã, rapaziada. Na verdade, não sei se é 8 ou se é 7 ainda. A gente tá mudando de horário. Os horários, sei lá, cara. Não te vamos mostrar. A gente vai chegar hoje. Agora são 5, 5h50, sei lá. Então, nosso horário tá no metro. É, não sei ainda. Mas, mano, viajamos a noite inteira. Ai, meu Deus. Só tô querendo chegar em terra firme e comer um santo do bar. Sabem. Aí, eu peguei a pera um pouquinho, ó. Tamira e dormiu. O Thiago dormiu. Sem responsabilidade nenhuma. Cadê ela? Ela não super parou da TV. Não, não parou. Você só ouve ela falando. Viva, 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 viva. Mano, acho que o pessoal que tava com voz não conseguiu dormir, não. E eu dormi. Não, eu também dormi. A Nath dormiu. Não dormi pouco. A Nath dormiu. Você não dormiu, eu sou preguiçoso. Eu dormi, eu falei que não dormiu. Eu sou um bolofão. Vou vir a parte pesada. O Thiago não dorme, ele dorme. Ele acorda assim, ó. Tá gostando do filme, Pérola? Pérola? Fala pro papai que era só ter colocado o filme pra você assistir. Você gosta, né? E ele colocou o fone de ouvido pra você? Colocou? Mas nem ouvindo nada. Vamos, meus amigos, chegamos. Aqui, ó. O menino não chegou bem. Ai, violão. Vamos, Carolinha? Bora. Vamos, Damir, vamos. Bora. Nath, pegou tudo, não esqueceu nada. Chegamos, rapaziada, de São Paulo. Tá meio que chovendo aqui, ó. Véi. Tá meio frio, hein? Olha aqui. Ai, palavras portuguesas. Vamos lá, gente. Brasil. Olha, meu, chegamos. Brasil. Brasil, chegamos no Brasil. Olha que frio. Ai, aqui tá frio, né, mano? Ai, aqui tá muito frio, véi. De verdade. Mano, que gostoso, né? Quero ser. O que as pessoas já falam e eu entendendo. Olha que legal. Mano, lá você não entendia nada. Não dá nem pra contar fofoca. Você não conseguiu ouvir? Mano, agora... Agora estamos no Brasil. Nossa, vamos comer um pão? Mortanela. É, deles. Rapaziada, chegamos aqui em um hotel. E, mano, a gente vai comer comida brasileira. A gente andando aqui esse violão pra cima e pra baixo. Mano, até que enfim a gente vai comer um pãozinho brasileiro, um leitinho, nescau, tá ligado? Mano, a gente veio tão atrasado pra esse hotel que daqui a pouco já vai fechar, então... Eu nem guardei as coisas ainda. O Thiago, que não queria comer, ele já subiu pro quarto. Mano, de verdade. Estou morrendo de pão. Vou fazer meu leitinho com pão aqui. E, mano, vamos comer. Prontinho, rapaziada. Não existe nada melhor que isso. Um leite, um pãozinho na chapa com mortandela e queijo. E brau, rapaziada. Agora vamos comer. Mano, porque meu humor tava assim, ó. Agora ele vai ficar... Agora ele vai ficar assim, ó. Felizinho. Meus amigos! Mano, tá na hora agora de ir embora pra Londrina, rapaziada. A gente pegou um ônibus pra vir aqui no... No avião e, véi, agora é a hora de ir embora. Tá preparada? Amei! Mano, depois de muito tempo, o Thiagão, o Dani, chegamos. Vamos. Vamos pra Londrina? Vamos. Agora nós vai. E eu com o violão. E o Renato deixou um monte de coisa. Comigo e com a Dani. Mano, nós vai conseguir chegar em Londrina, véi. Bora. E o Renato deixou um monte de coisa.